Sr. Presidente, vereadores, vereadoras, boa tarde a todos, a todos da imprensa, aos funcionários dessa casa, imprensa escrita, falada, que sempre nos acompanha. Sr. Presidente, como já mencionou o vereador Marcos aqui, desejar aí que o nosso querido amigo Ricardo Cabelo, volte logo, deu um susto na gente aí, quem acompanhou mais de perto sabe, e espero que ele volte logo aí para estar, e principalmente nas ruas, para continuar fazendo o trabalho que ele sempre fez, isso daí que é o mais importante, então melhoras aí meu irmão, que Deus te abençoe, que dê tudo certo aí para você, que você se recupere logo. Sr. Presidente, eu recebi umas informações aqui, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do coronel Serpa, e ele falou assim, vereador, existe a possibilidade de passar algumas informações aí na Câmara Municipal pessoal? Eu falei, mas é lógico, não tenha dúvida disso. E aí ele mandou como sugestão de pauta para a gente, o comando do 4º Batalhão da Polícia Militar encaminhou estatística referente à quantidade de ocorrências criminais na área do batalhão. O quadro abaixo é um comparativo do primeiro semestre desse ano com o mesmo período do ano passado. E ressalta-se a queda significativa com relação aos indicadores criminais. E aí tem as ocorrências criminais e o comparativo. Homicídio doloso, aquilo que há a intenção de matar em 2019, Sr. Presidente, 16, 2020 e 13. Diferença de 18, 76. Homicídio culposo por acidente de trânsito, aquele sem intenção. De 27 caiu para 11. Tentativa de homicídio, 42 para 18. Estupro, 120 para 45. Roubo, de 713 para 254. O furto de 4.665 para 1.513. Uma redução de 67,57%. E furto e roubo de veículos de 516 para 260. Uma diferença de 256. O furto, para você ter uma ideia, teve uma diferença de 3.152 furtos. O que ressalta é que a Polícia Militar, bem como a Polícia Civil, bem como a Polícia Rodoviária, bem como a Polícia Federal da nossa cidade e todas, sem exceção, as instituições que fazem a justiça aqui nessa cidade. Olha, a gente só tem que agradecer, porque Bauru, ela é extremamente contemplada com coisa de qualidade, com segurança pública de qualidade. De qualidade. É impressionante o quanto vocês trabalham. É a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, enfim, todas as instituições. O DEIC, GAECO, tudo o que vocês puderem imaginar. Vocês fazem um trabalho perfeito, junto do Ministério Público, perfeito em relação a tudo o que acontece nessa cidade. Na hora que eu recebi essas informações, eu fiquei extremamente feliz, porque eu já sabia, porque eu não ouço falar. E a gente acompanha os meios de comunicação e tudo. Raramente, raramente você ouve falar de alguma coisa ruim que está acontecendo na nossa cidade. Por que não acontece? Porque os caras estão na rua para nos defender. Isso que é o mais importante. Com todos os problemas que a classe passa em relação a governo de Estado, eles estão aí fortemente e firmemente para nos defender. Então, eu queria parabenizar a todos vocês, a todos da corporação, a todos da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Estadual, a outras esferas da Polícia, o DEIC, enfim. Vocês são pessoas de bem e realmente honram, honram o que fazem. Parabéns. Parabéns.